Gol de estreante no Serra Dourada, o zagueiro paraguaio Cáceres faz Atlético Mineiro 1, Goiás 0. Mas Paulo Baier arredonda, empata o jogo e marca o gol de número 500 do Brasileirão. Pony é lançado, leva melhor na dividida e vira o jogo. 2 a 1 Goiás. O time goiano dá três toques na bola e fica fácil para Souza fazer Goiás 3, Atlético Mineiro 1. O resultado técnico do galo, Tite, entrega o cargo.